A CIDADE NO BRASIL 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 Reis, geral, LG! Reis, geral, LG! Reis, geral, Fias, LG! Reis, geral, Fias, LG! Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pernou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. CPM Elite! CPM Elite! Atenção! 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 Terceiro ano! Terceiro ano! Terceiro ano! Hoje, estou aqui contigo! O terceiro querido, eu vim te incentivar Vamos, vamos marchar com raça Aqui na beira do mar, não paro de cantar Oh, o terceirão chegou, o terceirão chegou Vamos marchar com amor Oh, o terceirão chegou, o terceirão chegou Vamos marchar com amor Vamos na rua Levante a pé Levante a pé Um, dois, três, quatro Ai meu Deus, ai que tristeza Ai meu Deus, ai que tristeza Camina meu terceirão Ai meu Deus, ai que tristeza O que é o estado do Ceará? Seus valores têm a cor dos grandes bares Esperança refletida nos olhares Que nem luta para seus sonhos conquistar Em 97, fez mais orgulhosa a corporação pujante e valorosa Em 97, fez mais orgulhosa a corporação pujante e valorosa Iracema é a musa do seu tema, do seu verso cultural e tradição Foi o quarto BPM, sem parte a PM, este inútil vibra nosso coração Este inútil vibra nosso coração Ser, imó, pior, edição Música 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 Música